Nos últimos dois meses, ao menos, eu me dediquei a montar uma playlist, ou melhor, a complementar uma playlist sobre o Bruno Lator. O meu intento, na verdade, era tentar compreender tanto quanto possível da filosofia desse autor contemporâneo. O fato, no entanto, é que eu devo dizer que não fui muito longe. Tive muita dificuldade de entender a filosofia do Lator e, portanto, embora esteja montada a playlist, é sempre, de alguma forma, prestação de serviço para outros tantos que, porventura, passem por esse caminho, ou que pretendam fazê-lo, mas, de fato, tenho que confessar que não fui muito longe no entendimento da obra dele. De outra parte, ele me deixou uma série de boas imagens, eu acho, e isso já me fez bastante feliz. imagens mesmo, superfície, globo, global, vetores, diagramas que ele monta nas conferências que fez, a questão geológica com a sua profundidade. Então, tudo isso, de alguma forma, passa a estar presente também no meu repertório, apesar das minhas dificuldades conceituais com essa obra. Há, no entanto, um ponto que parece que eu compreendi aquilo que pretende dizer Lator. Então, vocês sabem, eu vou começar a desenvolver esse ponto, vocês sabem que ele trabalhou bastante a questão da modernização. modernização. E me parece que ele tinha como ideia fundamental de que a modernização era um processo que pretendia se universalizar. modernização. E assim foi por algum tempo. A modernização foi tomando conta das sociedades humanas até que, em certo momento, se construiu a percepção de que o processo não ia se concluir, ele não ia, de fato, se universalizar. E, nesse momento, acho que o Lator, se não me engano, aponta isso para o ano de 1989, tem um evento lá da queda do Muro de Berlim e coisas dessa espécie. Mas o fato é o seguinte, a partir desse momento, as elites que conduziam o processo de modernização, elites econômicas, culturais, políticas, elas simplesmente abandonaram o projeto e deixaram a sua própria sorte, uma multidão de pessoas, a imensa maioria das sociedades humanas. E, obviamente, abandonados, as pessoas começaram a se dar conta de que o processo de modernização não valia o esforço e os sacrifícios que ele implicava. Então, a rigor se produziu, a partir daí, uma tentativa de regressar à origem do processo e, portanto, ao local em sentido próprio, nas comunidades originárias e coisas da espécie. Isso implicou, obviamente, uma tentativa de recompor o status quo ante dos estados nacionais, por exemplo, mas também coisas da espécie, o estatuto das mulheres, a questão das relações homoafetivas, ou seja, há uma agenda conservadora que se instaurou com o esgotamento do processo de modernização que está em pleno andamento e que está vinculado, de certa forma, ao que a gente poderia chamar de falência da modernização. O que o Latour aponta, reconhece essas duas tendências, ou seja, uma tendência à modernização que, a certo momento, deixa de se materializar, uma revolução conservadora, de certa forma, e aí ele se pergunta o seguinte, a partir de onde as pessoas que se pretendem, que se imaginam progressistas vão fazer política, porque não é possível mais levar adiante o processo de modernização, porque, a rigor, falta terra, falta planeta para implementá-lo e universalizá-lo. De outra parte, essas pessoas que são, em tese, progressistas não podem assumir esse projeto, essa agenda da revolução conservadora e, portanto, só resta a elas imaginar um outro lugar a partir do qual é possível fazer política. E parece que nisso, pelo que vai apontando o Latour, a gente tem sido muito mal sucedido. E acho que isso pode ser visto de maneira muito clara na confusão desse campo que a gente chamou, em algum momento do tempo, de social-democracia, mas que poderia ir tão à esquerda quanto socialistas, por exemplo. Esse campo ficou extremamente confuso, porque, no final das contas, ele tenta preservar aquilo que não pode ser mais implementado. atua, de certa forma, como uma força, entre aspas, conservadora, no sentido de manter a tendência ao progresso, à modernização, que aparentemente se esgotou, ao passo que a extrema-direita, que está pelo lado da Revolução Conservadora, atua de modo disruptivo. Então, uma espécie de inversão de papéis entre esses dois campos, que, grosseiramente, a gente chamou de esquerda e direita. Bom, de todo modo, a playlist está montada. Eu espero que vocês gostem do conteúdo dela e que possa servir para aqueles que se interessam pelo Bruno Latour. Da minha parte, eu fico aqui na expectativa de que a gente se encontre novamente no canal para tratar da curadoria de conteúdos digitais relacionados à filosofia. Um abração para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.